Santo Espírito Santo Espírito Doce é louco Deixa a mão A minha alma Deixa a mão Transmortar A minha alma Hoje implora Vem minha vida A tocar Santo Espírito 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 Doce é louco Deixe agora a minha alma Deixe até me desbordar A minha alma hoje implora Vem, minha vida é tocada Senhor, a promessa é Tua Estamos esperando Derrama sobre nós, Deus Espírito Ó Santo Espírito Aleluia, ou Aleluia Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito O Senhor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito